Claudinho, olha ele chegando pela meia direita, fez o drible, Claudinho arriscou de fora! Cruzeiro chegando, Felipe Augusto, achou Cáceres, com liberdade, parou, pensou, cruzou, Adriano na área, levou pro pé, canhoto, tentou meter no canto a defesa do goleiro Thiago Rodrigues. Joga na frente com o Thiago, olha o Felipe Augusto que é rápido, passando na esquerda, já recebeu, entrou na área, vai bater, defendeu o Thiago Rodrigues! Aí toma a bola e vai avançando a equipe do CSA, vai pelo meio, vai carregando, Yuri Castilho, recebeu na frente, Bruno Mota bateu, Fábio pegou! Deu uma segurada, tocou pro Adriano, deixou pro Matheus Pereira, tem dois na área, pro cruzamento vem a bola, Claudinho! GOOOOOOOL! O Cruzeiro tá fazendo o a zero, Claudinho, se jogou na bola, mandou pro gol. Tenta manter a posse de bola no início desse segundo tempo, a equipe do CSA, Matheus Felipe, enfiou a bola na frente, olha como chega o Yuri, bateu forte na bola, Fábio foi lá e encaixou. Matheus Felipe, aí o Gabriel, parou, segurou na frente do Marco Antônio, o Cruzeiro vai vencendo o jogo por um a zero, CSA chega e o Yuri! Gol do CSA! Recebeu o lançamento milimétrico do Gabriel, dominou, dominou de novo, e aí quando a bola caiu ele tocou, deslocando o Fábio, o CSA deixa tudo igual. Um para o Cruzeiro, um para o CSA! Vai cruzar, vai jogar pra área, vem na marca do pênalti Bruno Mota, corre na bola o Yuri. Perseguido lá pelo Vitor Leck, que acabou de entrar. Cruzamento de novo, e o Yuri Caxilho! Gol do CSA! Aproveitou o cruzamento, outro cruzamento certeiro, bola na área, a movimentação do Yuri nas costas do Cáceres, emendou de primeira, deixou o Fábio sem ação, e o CSA vira o jogo! Na bola do Cristóvão, o arremate do Yuri Caxilho, sai pra comemorar, CSA 2, Cruzeiro 1! Yuri Caxilho emenda com o pé esquerdo. Cruzeiro abriu o placar, o CSA virou pra 2x1, falta no Silas. Esse resultado é desastroso para o Cruzeiro, amarelo pro Matheus Pereira, o Guto pode até confirmar na lista dos pendurados, a minha que ele tava, né? E vem a cobrança, vem lá de trás, pra batida, o chute forte, a bola subiu! Que pancada, hein? Que pancada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto